Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez, essa é mais uma dica que eu queria deixar para vocês que tem me seguido aí. Então antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí em se inscrever, já ativa aí o sininho para sempre receber notificação de posts novos nossos aqui. E se você ainda não conhece a nossa página, entra lá no Facebook, Fernando Barbosa e conheça a nossa página, você vai curtir, tem bastante coisa legal. Na dica de hoje a gente vai falar sobre criação de frases. Todo baixista se interessa muito por esse assunto porque está no nosso dia a dia, a gente precisa criar algumas frases porque a gente não vai ficar tocando tônica o tempo todo. A gente precisa criar notas de passagem, a gente precisa criar algumas frases também mais consistentes e quanto mais conteúdo a gente tiver, mais notas dentro da harmonia a gente toca. Então hoje eu queria deixar uma dica em mi menor e com algumas ferramentas para você poder utilizar para a criação da sua frase. Então a primeira ferramenta que eu quero que você pense é em uma tétrade. Então a tétrade de mi menor é mi, natural, sol, si e ré. Eu posso ter essa tétrade aqui usando o dedo 2 na sétima casa, dedo 1, 4 e 2. Poderia também usar o dedo 4 no mi, ou o dedo 1 no mi. Posso enxergar ela dessas três formas pelo menos. Além da tétrade, gostaria que você pensasse em uma pentatônica, bem tranquilo, porque a pentatônica só vai ter o acréscimo de uma nota a essa tétrade que a gente viu, porque a penta tem cinco notas, se a tétrade já tem quatro, faltou só uma nota para a gente acrescentar aqui. No caso, a nota que faltou foi o quarto grau. Eu tinha esse desenho aqui, tônica, terça menor, quinta e sétima, faltou só o quarto grau. Faltou só... Então você também pode fazer dessas três formas, que isso vai te dar um efeito muito legal. Aí, para você conseguir embelezar suas frases, você conseguir deixar elas mais interessantes, é muito importante você pensar em alguns recursos. Por exemplo, eu posso pensar no slide. Se eu tenho aqui, por exemplo, a sétima, o ré, e eu for arrastar para a oitava, eu posso usar esse recurso. Ou o slide down, voltando, né? Mesma coisa eu poderia fazer, ao contrário, pensando na penta aqui, para cá. Ou para a terça menor. E para a tônica. Certo? Isso também pode ser usado com o hammer on e pull off, que seria a ligadura. Então, dependendo daquela frase que você está criando, isso já embeleza e dá um colorido aí na sua frase. É muito interessante que quando você for frasear, você não perca o seu groove de vista. É bem comum, quando você começa a desenvolver frases, você acaba se perdendo um pouquinho na hora de voltar para o groove. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você comece criando frases menores. Por exemplo, se eu estiver groovando... Então, é uma frase que eu fiz. Foi uma frase curtinha. Essa é uma frase maior. Ela já é uma frase um pouquinho maior. Você vai precisar planejar ela, para você saber em que exato momento ela vai voltar. É claro que você vai fazer isso tantas vezes, que você não vai precisar ficar planejando tanto mais. Isso vai fluir naturalmente. Você vê grandes baixistas tocando. Eles não ficam pensando tanto na hora do play, mas já estudaram muito e ficaram estudando frases, criando e explorando o seu instrumento. Então, é muito importante que você explore o seu instrumento. Então, a partir dessas duas ferramentas que eu deixei para você hoje, você já pode começar a criar suas próprias frases. Tenta também utilizar esses recursos de slide e hammer on e pull off. Eles são muito legais porque eles embelezam a frase e deixam a frase muito legal. Se você quer se aprofundar nos processos para se tornar um baixista seguro, requisitado e habilidoso, clique no link que está acima e saiba mais sobre o programa de formação embaixo dos dedos. Dominar os processos para evoluir todos os dias no contrabaixo é a diferença entre demorar anos para aprender o básico e tocar com segurança e liberdade. Então, clique no link que está acima e descubra como destravar a sua habilidade de um modo rápido e fácil. Valeu galera, até o próximo vídeo e vamos quebrar tudo!